O colombiano Miguel Sanches, de 23 anos, morreu na tarde desta terça-feira em um acidente na Avenida dos Expedicionários, bairro São João, zona leste de Teresina. A vítima descia a ladeira seguindo para a zona sudeste, quando colidiu com uma caminhonete e um caminhão que seguia no mesmo sentido. A suspeita é de que o acidente tenha ocorrido após o condutor da moto não perceber que a caminhonete estava entrando na avenida. O caminhão reduziu a velocidade para o carro passar, mas a moto teria tentado uma ultrapassagem e acabou batendo nos dois veículos. Miguel morreu na hora. De acordo com a polícia militar, duas pessoas estariam na moto, a vítima e um outro homem não identificado. Ele foi socorrido por uma ambulância do SAMUR por ter sofrido escolhações e foi levado para um hospital da cidade. A irmã da vítima, que também é colombiana, compareceu ao local, mas não quis falar com a imprensa. Confirmou apenas que o irmão veio ao Brasil para estudar e estava morando no país há um ano. O Instituto de Criminalística foi acionado para periciar o local. Por conta disso, a avenida foi interditada nas duas vias.